A felicidade costuma brigar-se na pausa Quando o fôlego faltar, é hora de parar E aproveitar a vista, entender que na subida O que vale não é só chegar Lembra que também há beleza em mim A vida acontece mesmo se eu cair E se eu duvidar, que quem perde pode ganhar Basta ver o sol perder pra noite e ainda brilhar Um pássaro que tem Medo do vento, não aprendi a voar Não é só sobre chegar É sobre aproveitar O intervalo que habita Entre a chegada e a partida Não desista de tentar Lembra que também há beleza em mim A vida acontece mesmo se eu cair E se eu duvidar, que quem perde pode ganhar Basta ver o sol perder pra noite e ainda brilhar Lembra que também há beleza em mim A vida acontece mesmo se eu cair A vida acontece mesmo se eu cair E se eu duvidar, que quem perde pode ganhar Basta ver o sol perder pra noite e ainda brilhar